Aí, com você agora, Flávio Flebotomia Geral do YouTube Kawaii. Naquele momento que a gente estava passando aquela grande prova, né, desempregado, vendendo vela de cemitério, trabalhando de construção, trabalhando de todo tipo de serviço, vendendo coisa no trânsito, não é? Hoje eu sou técnico patologista de uma empresa grande, mas a experiência foi muito difícil. A gente cavava buraco, construía casa, trabalhava de servente para pagar o curso técnico da área de saúde. E aquele momento foi muito difícil, ao ponto de um dia a gente pedir a Deus até para morrer. E a gente desejou até morrer. E um dia de joelho na minha casa, não tinha nada para comer, não tinha roupa, não tinha sapata, não tinha meu pai, não tinha minha mãe. Minha mãe, depois que meu pai faleceu, ela não aguentou a perca do meu pai, eu perdi ela também. E aquele momento para mim foi muito difícil. E um dia na minha casa, eu morando sozinho, a gente desejou até morrer. Chegou até pedir a Deus para tirar a nossa vida. Se Deus, por que o Senhor não tira a nossa vida? A gente não merece mais ficar em cima dessa terra. O momento difícil, ele traz desespero ao coração. Mas eu quero trazer essa palavra para você, que está nos acompanhando aí, vendo um pouco da nossa história. Que no momento difícil eu desejei até morrer. E quando eu estava de joelho orando, pedindo a Deus para tirar a minha vida, o Senhor falou comigo, você acredita, eu não sei a sua regra de fé, até que ponto você acredita em Deus. Mas naquele dia, eu posso testemunhar por mim mesmo. Deus falou comigo e disse para mim, eu perguntei a Ele, por que o Senhor estava me provando daquele jeito? E Deus falou comigo de joelho numa casa muito simples, bem mais simples do que essa. Era bem mais simples. E eu perguntei a Deus, por que eu estava passando por aquilo? E Deus disse para mim, que eu tinha que passar, porque eu ia ajudar muitas pessoas. Pessoas que estavam até querendo tirar a sua própria vida. Desistindo da igreja, do evangelho. Desistindo da família. E o meu testemunho ia levantar essas pessoas. Glória a Deus. E eu fiquei muito de joelho ali, muito feliz com aquela palavra que o Senhor falou comigo. Tem muito mais coisa profunda que eu tenho de experiência com Deus. E a gente não fala porque nem todo mundo tem capacidade de entender os mistérios que são de Deus. Só a gente que passou. Só o sapato que eu usei, quatro anos de vinte reais, não acabou o solado do sapato. Um dia eu queria fazer o tratamento dentário. Uma das experiências. Eu cheguei em uma clínica muito cara. E naquela época, foi no início do real, a gente estava com quatro reais só no bolso. E eu cheguei naquela clínica e eu disse, olha, eu quero saber quanto é o tratamento dentário. Eu sempre cuidei dos dentes. E aquela mulher disse naquela época que era vinte e cinco reais. Era muito dinheiro naquela época. E eu só estava com quatro reais na carteira. Estava saindo da igreja, estava de roupa, de gravata. E quando eu agradeci ela na recepção e fui embora. Quando eu chego na entrada da clínica, aquela mulher grita me chamando de volta a recepcionista. E era para me dar aquele tratamento de graça. Então, Deus abençoe mais uma vez e tem mais.